Quanto mais passo o tempo Cada vez mais Primavera ou verão, eu te amo Outono ou inverno, eu te amo Cada vez mais Seus olhos são estrelas Que o nosso Deus criou Lua nova, lua cheia E os corações repletos de amor Quanto mais passo o tempo, eu te amo Passos dias, passos anos, eu te amo Eu te amo Cada vez mais Cada vez mais Primavera ou verão, eu te amo Outono ou inverno, eu te amo Eu te amo Cada vez mais Cada vez mais Quanto mais passo o tempo, eu te amo Passos dias, passos anos, eu te amo Eu te amo Eu te amo Cada vez mais Cada vez mais Se é primavera ou verão, eu te amo Outono ou inverno, eu te amo Eu te amo Cada vez mais Cada vez mais Obrigado, meu Senhor Obrigado, meu Senhor Obrigado, meu Senhor Por essa tadiva Por esse sentimento abençoado Por amar e ser amado Eu te amo Eu te amo Eu te amo Cada vez mais Quanto mais passo o tempo, eu te amo Quanto mais passo o tempo, eu te amo Passos dias, passos anos, eu te amo Eu te amo Cada vez mais Cada vez mais Primavera ou verão, eu te amo Outono ou inverno, eu te amo Eu te amo Eu te amo Cada vez mais Cada vez mais Quanto mais passo o tempo, eu te amo Passos dias, passos anos, eu te amo Eu te amo Cada vez mais Cada vez mais É primavera ou verão, eu te amo Outono ou inverno, eu te amo Eu te amo Cada vez mais Cada vez mais Quanto mais passo o tempo, eu te amo Passos dias, passos anos, eu te amo Eu te amo Cada vez mais Cada vez mais É primavera ou verão, eu te amo Outono ou inverno, eu te amo Eu te amo Cada vez mais Quanto mais passo o tempo, eu te amo Passos dias, passos anos, eu te amo Eu te amo Cada vez mais Cada vez mais É primavera ou verão, eu te amo Outono ou inverno, eu te amo Tchau Te amo E aí